Música Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de carnaval, de teatro, de música e até de doenças de verão. Os nossos convidados são Selminha Sorriso, que é porta-bandeira da Veja-Flor. Olha só o sorriso. É, prazer em ter aqui, Sargenta. Sim, senhora. E ela vem nos falar sobre os 100 anos do maior e mais tradicional bloco de rua, que é o Cordão da Bola Preta. Você é do Cordão da Bola Preta. Sim, eu sou uma das musas, eu sou a musa das musas do Cordão da Bola Preta. Maravilha, prazer em ter ela aqui. Muito obrigada, igualmente. Estamos com Evelyn Castro, que é atriz e está lançando o musical Um Homem no Espelho, que é um tributo a Michael Jackson com músicas do Michael Jackson só. É isso? Só? Não, muita coisa. Que ele é muita coisa, né? Muita coisa. Muito bom, Evelyn. Estamos com Célia Silva, que é médica e é da Associação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio de Janeiro. E ela vem nos falar sobre essas doenças ginecológicas mais comuns no verão. Ou seja, fica usando calcinha aqui na aldeia de algodão, fica de biquíni molhado. Isso não dá certo, Célia? Não, tem que ter orientação. Ok, beleza. Estamos com Conceição Campos, que é escritora, que é atriz e que está no espetáculo Livramento Conta Cascudo, que é sobre Câmara Cascudo. A gente vai saber tudo sobre Câmara Cascudo com a Livramento, porque Livramento é o personagem da Conceição, é isso? Livramento é uma figura, Vera. Muito tudo. Uma figura que tem história na cabeça. Olha, se a Selminha chama sorriso por causa do sorriso, você pode também chamar livramento por causa do sorriso. E estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai falar com vocês. E aí, Camilinha? Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Bom, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles. Então, participem. Ótimo. Deixa eu pedir para você, Evelyn, começar cantando, porque aí a gente... Você quer? Quero. Porque vai ser a capela, né? Quer dizer, não é assim todo mundo que diz. Tudo bem, eu topo. Tudo bem, que sou louca também. Vou cantar um trechinho de um dos solos que eu faço no espetáculo, que é Rock With You, do Michael Jackson. Girl, close your eyes. Let's get ready to get into you. Pode dançar. Don't try to find it. And there's nothing that you can do. Relax your mind. Lay back and groove in mind. You gotta feel that heat. And rick and rock the boogie. Share that beat of love. I wanna rock with you all night. Dancing to the sunlight. Rock. Rock the night away. Aí conta para mim o que a sua professora, quando você tinha sete anos, disse para papai e mamãe. E o que eles responderam? Não, ela falava que eu tinha uma grande veia cômica e que eu tinha... Eu nunca mais esqueci disso, porque ela falou, eu ainda vou te ver por aí nos palcos. E ela disse que eu tinha uma coisa de encantamento com a plateia, de fazer com que a plateia risse. Era só eu entrar e tipo, cara de palhaço, né? Deve ser, cara engraçado. Com sete anos. Isso, com sete anos. Eu fazia aquele cursinho extracurricular. Meu colégio... Posso falar o nome dele aqui? Pode. Colégio dos Santos Anjos. Eu não sei se ele ainda é assim, mas culturalmente eu acho um colégio incrível. Ele é de freiras, mas elas sempre davam incentivo a esse lado e era matéria. Ou seja, você ficava reprovado se você tivesse uma nota baixa naquilo ali. E aquilo me encantou, porque eu também só queria fazer isso, né? Então aí chega uma hora que os pais têm que fazer assim, ó. Opa, calma aí. Aí foi a papai e mamãe. Ela chegou... Sua filha é um encanto, é um máximo. Ela deu o maior jeito. Ela falou, olha, pai e mãe, dá uma... Uma observada nisso, uma atençãozinha a mais pra esse lado dela. E aí eu cheguei a fazer tablado na época, mas foi muito rapidinho. Eu tive que sair por conta de problemas pessoais. Meus pais se separaram, enfim. E aí acabou que a atenção foi voltada pra um outro lado. Mas de boa, assim, não fiquei... Eu lembro que na época não fiquei mal, assim. Porque eu sempre dava um jeitinho de fazer um cursinho ali no clube tal. Ou num cursinho não sei aonde. Eu sempre dava um jeitinho de estar fazendo teatro. Aí fui pra igreja. E na igreja, que também tem muito esse lado de teatro, música, que eu ali me encontrei também, de alguma forma, em encontro de adolescente. E continuei podendo exercer isso. A coisa só foi aumentando. Quer dizer, foi bom. Porque ela falou, ela sinalizou. Teus pais não deram tanto valor assim, mas foi até melhor, né? Meu pai deu, é. Minha mãe ficava meio receosa. Minha mãe hoje em dia é a maior... Imagina, ela é a minha... Eu falo que ela é a número zero. Ela tá em tudo comigo, que é a minha maior parceira de tudo. Minha mãe sempre foi mais receosa. Ela é tímida, a gente é muito diferente. Ela ficou com medo. Ficou com medo. O meu pai, na época, chegou a incentivar bastante. Louca, né? Imagina, eu era nova no colégio. Eu lembro que eu cheguei, até hoje eu penso nisso, assim. Eu cheguei naquele colégio, a professora tinha perguntado, quem quer ser a Branca de Neve? Imagina, foi eu. Foi a única. Onde é que tá essa segurança absurda de falar, eu quero ser a Branca de Neve? Eu fui a Branca de Neve, eu transformei a Branca de Neve. Eu sei que foi... Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que as pessoas gargalhavam muito. Claro, eu ser a Branca de Neve deve ser algo bem engraçado. Não sei, devia ser uma coisa... Morena de Neve. Morena de Neve, devia ser. Ah, mas gente, no Brasil... Meu pai amarradão foi comprar roupa, foi fazer... Ah, vou fazer... Minha mãe, você é louca. É engraçado, né? Com uma mãe tímida, ela podia ser totalmente... É, minha mãe é tímida, mas agora a mãe tá super... Aliás, eu vi você no Tim Maia. Nossa! Muito bom, né? Amo, amo demais aquele projeto. Você faz parte de uma coisa que existe hoje em dia, que é o teatro musical brasileiro. Ou seja, dá a sensação que tem até mercado. Tem, tem. Já pode dizer que tem. Tem. Tem um pouco. Tem. E esse agora, porque esse agora tem uma série de características de batalhar pelo espetáculo. Ele tem muitas características de revista, né? Porque são músicas, não tem um texto, não tem uma dramaturgia. Não tem uma costurinha. A costura é feita com música também. Tem toda uma questão do lúdico do Michael, tem toda uma questão do psicológico dele. Então, fica ali. A gente mexe no psicológico das pessoas. As pessoas saem abaladas, às vezes, sem entender o que aconteceu, de emoção. As pessoas choram muito. A gente chora muito. Eu até falo, gente, vai lá me assistir chorar, porque tá ridículo. Eu tenho que conseguir cantar tal música. Você se emociona. A gente se emociona, porque eu não tinha, na realidade, noção da imensidão que é esse ser humano, assim, que foi o Michael Jackson. E é, né? Porque ele tá vivo através da arte. De tudo que ele queria dizer. Então, é um espetáculo... E do sofrimento dele. Do sofrimento. Já começa... A gente já começa a mostrar meio que esse caos da vida dele no início do espetáculo. A manipulação. Tem umas coisas bem sutis aí, devido à nossa diretora maravilhosa, Kika Freire, que soube costurar muito bem com o Júlis, que é o nosso arranjador e diretor musical. Todo esse psicológico e esse lúdico também. Essa coisa da criança que ele tinha muito forte dentro dele. Que tinha uma pureza que as pessoas... Enfim. Vai chorar. Não vai chorar. Não vai chorar. Eu sou muito apaixonada por ele. Porque as pessoas usavam muito disso de outra forma, né? Acho que você tá inteiramente certa. E era um cara que falava coisas muito pertinentes, até pra gente hoje em dia, principalmente. Nessa coisa... Esse mundo que a gente vive aí louco de internet, tudo muito rápido, as coisas acontecem, você já tá sabendo, você posta uma coisa aqui, já tem sei lá quantas pessoas já sabem. Ou as pessoas te cobram porque você tá no stories fazendo uma coisa porque você não tá em tal lugar com ela. É muita cobrança. Muita cobrança. Muita cobrança. E ele falava coisas que estão batendo profundamente nas pessoas. Eu acho que esse espetáculo é o momento de todo mundo parar e pensar. Caramba. Porque é o homem no espelho. Quem é o homem no espelho? É ele mesmo ou é a gente? É você, né? É você se dar a oportunidade de fazer um bem, se dar a oportunidade de parar, olha pro outro, ame o outro. São nas pequenas coisas, a simplicidade, acho que tá faltando simplicidade um pouco no mundo. Quem além de você tá no espetáculo? É, sou eu, Gótia. Gótia não é qualquer pessoa. Gótia Maravilhosa. Esther Freitas, incrível, uma atriz incrível. Ela faz o Doc 60, que é um outro musical maravilhoso. O Jules Vanstown. Não sei se eu falei seu nome certo. Nunca sei falar de Vostok. Van de Start. Ele é maravilhoso, arranjador também. É o grande arranjador do Beatles, que é um musical que tá há 10 anos em cartaz. Acho que ele até esteve aqui, não sei se é ele. Ele tá concorrendo a prêmio. Ele tá concorrendo a um prêmio da Broadway, que eu acho incrível isso ter que ser falado. Ele é maravilhoso, tem o Projeto Cantareiros, que é uma ONG, virou uma ONG, onde eles vão e cantam nos hospitais e orfanatos, enfim. E tem o Rafael Rossato, que é um grande dublador, ator e cantor também incrível. É um time bem bacana. Eu sou muito fã de todos eles. Maravilha. E aí vocês estão em cartaz aonde? Que horas? Nós estamos no Teatro das Artes, às 9 horas, segundas e quartas. Teatro das Artes fica onde? No Shopping da Gávea. Às 9 horas. Teatro das Artes. Segundo piso. E que dias e que horas? Segundas e quartas, às 9 horas. Tá. E ingresso vai de quando a quanto essa temporada de vocês? A gente termina agora no final do... Essa primeira temporada termina no final do mês de janeiro. Tá. E tá indo bem de público? Tá indo ótimo. A gente não esperava. A nossa estreia teve problema na porta. É verdade. De desculpa para as pessoas aqui até. Porque a gente não esperava desse boom todo, de misturar o convidado e gente que participou do Catarse. Você tem que agregar todo mundo. Mas não dá. O teatro tem um número. E a gente não esperava de ter esse boom na primeira semana logo. Então a gente tem ido muito bem para uma segunda-feira, 9 horas da noite, no Rio de Janeiro. É verdade. É um horário bem alternativo. Eu já fiz um espetáculo 9 horas da noite. É bem difícil. Segunda-feira é bem difícil. Além do que 9 horas também é um horário tarde, né? Mas tudo bem. É uma segunda. Eu também. Eu sou suspeita. É porque você sai mais tarde do trabalho e aí você gosta. Aí já emenda. Que aí dá tempo. É o happy hour. Você sai do trabalho. O happy hour é quase na hora de dormir, né? Mas aí... Eu gosto muito bem. Muito bem. Vocês pretendem continuar esse espetáculo? Pretendemos. Pretendemos. Precisamos de patrocínio. Por favor, Niga. Na verdade, vocês fizeram até vaquinha? Fizemos vaquinha. Como é que foi? Virtual. Foi bem. Não foi como a gente gostaria que fosse. Mas foi bem. Várias pessoas ajudaram. Mas permitiu... Mesmo assim, não tem como você continuar uma nova temporada. Por enquanto. Mas deu pra bancar o espetáculo no começo? Mais ou menos? Deu. Deu. Acredito que tenha muita coisa do bolso aí da produtora. Nilza, o beijo. Que entrou nessa também. É dela, né? E todo mundo entrou meio que guerreiro ali. Vambora, né? Guerrilha agora. Tá assim. Muitas coisas estão assim. Maravilha. Então, dá mais uma palhinha antes de eu passar pra Selminha. Vou cantar... Vou cantar... Ai, meu Deus. Essa é mais difícil. Desculpa, Júlis. Qualquer coisa. Essa é a do Júlis? Essa é meu solo. É que é um pouco mais difícil. Mas vou... Você quer deixar pro final? É, é verdade. É, aí você... Sorriso. Sorriso. No mim, que seu sorriso me deu uma ideia de amor. É, vamos lá. Selminha, eu tô muito interessada. Eu não fico interessada muito na situação. Não, você tá de microfone. Tô microfone. É, eu não fico muito interessada. Eu quero saber muito que acidente foi esse que você sofreu na Suécia, em 1992, que fez você se interessar pelo corpo de bombeiros e agora você é primeiro sargento. Tentei ser sargento. Gente, olha só a vida das pessoas. A vida realmente é um grande mistério, né? E a gente não consegue entender. Bom, qualquer pessoa normal... Eu falo que eu não sou normal. Tentiria, no mínimo, uma dor na coluna, né? Algo que eu nunca tive. Eu tive a coluna fraturada, assim, num acidente. Em 30 de junho de 1992, o trajeto era Estocolmo, Ilha de Calmar, onde mora a Rainha Silvia. E eram seis horas, mais ou menos, de... Era ônibus? De transporte, sim. Eu queria ir de avião, mas, assim, a produção achou que, por ser verão na Suécia, que é tão lindo, que eles amam o verão, quase não tem sol, né? Então, para eles, é a nossa, é mágica. É algo incrível. Eu veria a paisagem e conheceria mais do país deles, né? Só que quis Deus que eu estivesse na primeira poltrona, no lado do posto do motorista. Caramba, no banco de carona. Uma hora e pouco de transporte, de viagem, o ônibus colidiu com um caminhão de cerveja, um caminhão baú, e só a Selminha se acidentou. Foi a única passageira que se acidentou. Então, eu fraturei a L3. Em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Usei aparelho, tive platina na coluna durante dois anos, eu fiquei com platina na coluna. Voltei para lá para retirar a platina, fiz duas cirurgias plásticas. Eles cuidaram muito bem de mim. Mas, assim, tudo é realmente um grande mistério, né? Eu me recuperei muito bem, num tempo recorde. Nunca tive uma dor na coluna. Hoje eu sou crossfiteira, faço crossfit. Tem um ano e três meses que eu faço crossfit. Sempre fiz musculação, faço natação, faço pilates, faço musculação. E tá magra, tá bem magra. Tô magrinha, consegui emagrecer de um ano pra cá. Mas, bombeiro, vamos lá. Pois é. Eu fui resgatada por um bombeiro. Lindo, sueco? Então, não lembro. É uma dor que eu sentia. Não consigo ter a lembrança da pesanamia. Só que era um bombeiro. Eles cortaram por cima do ônibus. Provavelmente com o aparelho Luca, que é um aparelho que corta metal. E me resgataram, me levaram de helicóptero. Eu me lembro que eu falava assim, eu tinha um sonho de dar de helicóptero, mas não era assim. Eu pensando. Mas foi uma viagem na minha cabeça. Eu conversei com Deus. Eu perguntei a ele por quê. Enquanto eu estava deitada no ônibus, tentavam me levantar pra me tirar dos cacos de vidro. E eu gritava, mas eles não me entendiam. Eu disse assim, me solta, tá doendo, tá doendo. E eles não conseguiam me entender. E a gente não estava me ajudando, só que estava doendo muito. E eu fiquei em coma induzido. Caramba, fiquei três semanas hospitalizada. Caramba. E aí veio aquela vontade de devolver o que eu tive de bênção. Eu tentei me inscrever nos Anjos do Asfalto. Na época foi bem difícil, eu não consegui. Até que surgiu o concurso Público de Bombeiros. Eu também sou bacharel em Direito. Eu já estudava Direito à época. E hoje eu sou terceiro sargento, aspirante a segundo sargento em abril. Cinco de abril vai ser promovida segundo sargento. É tudo muito maravilhoso, porque eu sou uma moça que foi criada numa comunidade. Sou a única pessoa da família materna que tem um terceiro grau. Concluiu o terceiro grau. Importante. Sou mãe de um rapaz de 17 anos. Tenho a minha casinha humilde, mas é o meu grande castelo. De dois, já tenho um filho de 17. Olha, tantas bênçãos na minha vida. Tanto aprendizado também. Nada que é do céu. Eu me dedico muito para tudo aquilo que eu quero fazer. Você passou muito bem recentemente com a morte do Falco. Cara, que não foi brinquedo. Também foi outra situação que me fez crescer muito como ser humano. E dar valor a outros valores. Principalmente ser grata a Deus e a vida. Porque a gente reclama tanto, né, gente? Seja de casa, a gente está sempre reclamando. Nunca está satisfeito, quer sempre mais. Mas, às vezes, o pouquinho que a gente tem, sabe? É tudo que nós vamos ter mesmo. Porque a vida do outro é do outro. A nossa é a nossa. Então, eu nunca quero o que não dá de ninguém. Só quero o que é meu. Batalho para o que é meu. Sou uma pessoa que tento ter o seguinte pensamento. Eu preciso ser um ser humano melhor cada dia. Boa. Eu já era assim, antes da passagem do Marcos Falco. Só me engrandeceu. Porque eu vi uma pessoa tão bonita, tão jovem, com 52 anos. Cheia de projetos, cheia de planos. Fazendo um grande trabalho para o Carnaval, para a escola de samba dele. A Portela, a madrinha Portela. E a Portela sofreu muito. Sofreu muito. Sim, o samba sentiu muito. E a Portela em especial, porque era um cara que tinha visão. É engraçado nesse momento, porque esses momentos muito, muito terríveis que a gente passa, eles, quando a gente consegue sair, a gente melhora muito como pessoa, né? É como se... Na dor, você extrai o amor, né? Ficar-se melhorar. A gente não pode nem reclamar das coisas ruins que nos acontecem. Não, reclamo de nada. Por causa disso. Não, aprendi muito, né? Aprendi... O samba é uma escola de vida maravilhosa. E complicada também, né? O samba? É. Como? Porque, olha só, a gente está aqui entre mulheres, né? Por um acaso hoje, não é de propósito, acabou sendo uma conjunção bacana. Mas é um lugar de exposição feminina, em que há confusões com essa pessoa tão bonita, que samba tão bem. Pessoas... Tem mais interpretações na coisa, né? Eu acho que a mulher começou a se entender como mulher, a se impor como mulher. Ela tem que entender o limite de como ela vai estar vestida, de como ela vai se comportar. E é complicado você fazer isso. Você tem que fazer isso sozinha. É, mas eu acho que a mulher sambista conseguiu entender isso. Conseguiu, né? Conseguiu. Durante... Assim, os projetos sociais das escolas ajudam muito na formação dos jovens, desse pensamento, né? Começa com a criança, vai até o adolescente. Adolescente se torna adulto, já tem valores. Porque o samba é uma escola de vida, uma escola de valores. Ah, desse sentido, sim. Sim. Mas a mulher, digamos, a mulher se alminha com 40 e poucos anos. Passei por muita coisa, tive que aprender muita coisa. Algumas vezes foi realmente bastante dolorido. Mas eu aprendi, porque eu quis aprender. Então você se torna um ser humano melhor, se comporta melhor, quando você quer ser uma pessoa melhor. É. E essa coisa do ser melhor, é ser melhor com você. É você se olhar e falar, não, eu quero melhorar nesse sentido. Eu quero ser um ser humano que vou chegar, vão abrir as portas, eu vou entrar, vou me comportar bem, vou pedir pra sair, mas vou ser convidada pra voltar. Não é isso? A gente tem que ser convidada pra voltar. Então o samba é uma parte da sociedade que agrega todo mundo, que não tem preconceito, que aceita, que respeita, que cuida. Ah, que bom que você vê assim. Eu vejo assim, mas quem vive numa escola de samba consegue entender isso, que é o meu caso. Eu sou porta-bandeira, consigo trabalhar, consigo estudar, consigo ser mãe, consigo trabalhar no projeto social da escola, consigo ser uma pessoa feliz. E assim, tudo isso que eu passo, que eu consegui até hoje, é através do samba. Tem razão, tem razão. Então depende muito de como você quer ser vista, quer ser vista, você quer ser mal visto, se comporte mal. É isso em qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer coisa. Exatamente, pra nós mulheres a cobrança é muito maior, não é? Então, quer dizer que se eu pedir pra você, eu vou fazer o intervalo agora, mas se eu pedir pra você dar uma sambadinha pra gente aprender, você não vai se incomodar, é isso? Então, eu sou uma porta-bandeira, mimite da musa, mimite da partista, você já foi passista. Você já foi, a gente vai ser passista. Vamos contar essa história de você passista no segundo bloco, vamos lá. Um intervalo rapidinho e a gente volta. Então, vamos passar a palavra para a Camila Abreu, que deve ter milhões de perguntas com mensagens? Tenho sim, olha. Uma é do Emanuel Felipe, ele fala, para ser o Minha Sorriso, sou um fã apaixonada por você e pelo seu belo trabalho na Beija-Flor, tenho o sonho de ser carnavalesco e gostaria de saber qual a sua opinião sobre o futuro da maior festa popular do planeta, que atualmente passa por muitos percalços nos blocos e na avenida. Pergunta difícil. Grande, né? Mas é uma pergunta que todo mundo se faz, até nós mesmos. Mas o samba, ele tem uma força oriunda dos nossos antepassados que passaram grandes problemas, foram marginalizados, foram penalizados, torturados, porque simplesmente por uma cultura linda, por uma cultura que é nossa. Uma batucada, um samba. Lá no passado, o homem era um malandro, a mulher era desocupada, a mulher era de rua. Enfim, hoje essas mulheres são como Pinar, Selminha, Ocione, Beto Carvalho, entre grandes Santia Surica, não é isso? São mulheres respeitadas na sociedade, toda sociedade, em todo o mundo, em todo o Brasil. Eu acho que a festa realmente está arrochada financeiramente, nós não temos dinheiro, não está sobrando nada, ao contrário, está faltando muito. Inclusive os apoiadores são menos, a subvenção é menor, o apoio do poder público também, infelizmente, não chega ao que nós gastamos. Nós, eu digo as escolas de samba, mas o samba vai dar a volta por cima, como sempre deu. Emanuel, né? É. Emanuel, continue acreditando nos seus sonhos, você vai ser carnavalesco sim, porque se você quer, se empenha, acredita, vai à luta, não desista nunca e o carnaval não vai morrer jamais, porque o samba não vai morrer. Nós somos guerreiros, somos sambistas, somos cariocas, somos brasileiros, acima de tudo, e o brasileiro é um povo muito forte, então eu acho que vai ser o carnaval da superação, que vai ter, determinar, né, o carnaval vai ser a garra, vai ser a força, sobretudo o amor de cada um dos sambistas. Isso aí, é uma declaração de fé no carnaval. Me diz uma coisa, essa roupa linda, você pode levantar? Posso. Porque como você está muito bem vestida... Ai, obrigada. Eu estou de curtinho. É um pouco curtinho na frente. Não é, não, não é curte demais, não. Ah, então que bom. Não é, não, é lindo. Aí, samba para a gente ter uma... Você sabe sambar? Oh, meu Deus. Todo mundo ia sambar com a minha irmã. Você não pode sambar? Acho que não posso. Você não pode sambar porque você está amarrada, a única que está solta é ela. Você samba sem música? Samba, vem. Não, não, eu não. Eu não sei, com esse sapato não dá. E eu vou a Belém, sabia? E sem mandar. E semana que vem. Uma sambinha, vai falar. Então, eu não sou mais passista. Mas já foi. Já fui passista, dizem que não se esquece, né? Não, agora dizem que não. Bom, eu sou musa das musas do Bola Preta há cinco anos. Um beijo para o meu presidente, Pederneste Marinho, um guerreiro. E o Bola está completando 100 anos nesse carnaval. Nossa. E eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a essa família. Oh. Maria Rita é a madrinha. Neguinho é o padrinho, Neguinho é beijar flor. E Leandro Leal é a nossa porta de estandarte. Que lindo. E eu sou uma das musas. Então, tá, um sambinha sem música, não é isso? Isso. Vocês podem bater um pouquinho assim? Olá. É, uma brincadeirinha. Opa. Caramba, é isso. Caramba. Lindo, lindo. Muito bom, caramba, caramba. Muito linda. Muito bacana. Você gosta de sambar assim? É meu hobby. Porque é difícil ser porta... Porta-bandeira. Porta-bandeira é difícil, né? Eu sou porta-bandeira há 28 anos. Pois é. Primeira bérima. Todo ano a gente sabe que é o porta-bandeira de idade de hoje. É a minha sorriso. Não, nem tanto. Eu sonho a cada ano, mas outras porta-bandeiras também fazem grandes desqueles. Com certeza é a minha, mas você é a mais conhecida. Obrigada. Obrigada. Então tá. Então o Bola vai... A Bola Preta... A Bola Preta. A Bola Preta vai sair esse carnaval aqui no centro mesmo. Ela não está indo para o Blocódromo, tá? Não, ainda não. Vai ser aqui no centro mesmo e vai ser lindo, né? Então tá. Porque 100 anos são 100 anos. Que resistência, né, Edu? Desse bloco, né? Muito grande. Mas graças à garra do nosso presidente. É engraçado. O Bola Preta estava lendo que é um bloco que foi fundado no dia 31 de dezembro de 1918. Quer dizer, então deve ter sido fundado por causa não do carnaval, mas por causa da mudança de ano, né? De 18 para 19. Só pode ser isso. Porque é no final do ano. Sim, pode ser 31, né? Pode ser. Tem tudo. Provavelmente. E beija-flor sai quando? Beija-flor é a última escola da segunda-feira. Aquela coisa assim, já está reservada para ela ganhar de novo. Eu sou beija-flor de coração. É, que bom. Parabéns. Você vai desfilar? Não vou desfilar, mas eu sempre fui desde pequenininha, porque a moça que trabalhava na minha madrinha cuidava de mim. Ela era baiana. Nossa, que baiana. E todo ano meu pai levava ela na sapucaí com as coisas, aquela coisa de mangueira. Era cano. E eu ficava louca com aquilo. Eu ficava assim, eu achava incrível aquilo. E eu falava para todo mundo, eu sou beija-flor, porque ela era da minha madrinha. Que coisa. A beija-flor tem um enredo muito bonito. Sobretudo vai falar do amor, do amor entre nós. Porque está faltando amor no mundo, né? Tá. Nós temos que parar todos para refletir, pedir muita paz entre todas as nações, não só no Brasil. Menos violência, mais amor, mais respeito. Também estamos pedindo aos nossos governantes, aos nossos políticos que olhem por nós do povo, que não nos esqueçam. Então, samba da beija-flor, enredo da beija-flor, é tudo voltado para isso. Amor, respeito, pedido de paz, tolerância entre todos nós, tolerância nos estádios, sobre a religião. Tolerância é uma linda palavra, Cristiana. Sim, e nós temos isso no nosso enredo. Vai ser muito bonito. E depois, no final, você vai dizer para a gente o que você fez para emagrecer tanto tempo. Ok. Olha, você está observadora. Vamos conversar com a doutora Célia, que está dentro dessa problemática de verão e carnaval. Ou seja, a gente sai da praia. De biquíni molhado, vão para os blocos e não está certo isso, doutora? É, a questão do verão é uma época festiva, né? É uma época que você tem praia, piscina, viagens, carnaval, pede muito uma ida à academia, no sentido de tratar desse corpo, verão, malhar. Então, tudo isso, a mulher tem que ter muito cuidado para que não tenha infecções que são muito típicas dessa época do ano. E são muito típicas das mulheres. Das mulheres, principalmente. Não tem essa coisa, né? Os homens podem até ter, por exemplo, a cândida também pode acometer o homem no verão. Porque a sunga molhada há muito tempo, praticando alguma atividade ali na praia, passando o dia todo com a sunga molhada, ele também pode ter infecções, por exemplo, por cândida. Mas a mulher sofre muito mais. Tá. Então, não é porque... não é sexual o contágio? Não. Existem infecções que são ligadas ao ato sexual, sim. Mas as mais comuns dessa época do ano, eu cito aqui a mais frequente, que é a micose causada pela cândida. Nós temos mais de 20 tipos, 20 espécies de cândida. Então, o ambiente úmido e quente, que é a genitália feminina, facilita muito. Aquele canal vaginal, ali há uma multiplicação muito maior desse fungo, que causa ardência, coceira, um incômodo que muitas vezes acaba com o programa de férias, uma viagem que essa mulher vai fazer. Claro, porque dói pra caramba, coça pra caramba, bate pra caramba. Totalmente o seu ritmo, né? E é uma infecção real, quer dizer, pode dar até febre, essas coisas. Pode, pode. Inclusive, em algumas situações, não pela cândida, mas sim por bactérias, causar infecção urinária. O que se torna um quadro... Ah, tá, porque é tudo muito perto, né? Exatamente. A mulher tem os orifícios muito próximos. Nós temos que ter uma preocupação, enquanto ginecologistas, de orientar a mulher, não só no consultório, mas em ações. Inclusive, como o Selminha estava falando, as comunidades... Eu trabalhei muito tempo pela universidade na comunidade da Vila do João, de 87 a 95. Então, o trabalho junto à comunidade é muito importante para orientar questões básicas, questões de higiene do dia a dia, a questão de não ficar com o biquíni molhado muito tempo. Então, vamos lá. Questões de higiene do dia a dia da mulher. Vamos lá. Então, ela ter a atenção... Muitas mulheres têm o hábito de usar aquele absorvente diário. Se ela ficar, por exemplo, com esse absorvente diário por um dia inteiro de trabalho, ali é um ambiente de multiplicação de bactérias ou até de fungo. Então, é melhor ficar sem o absorvente... É melhor ou não usar esse absorvente... Protetor de calcinha, então, não é bom. Esse protetor, no máximo, quatro horas. E aí, ela faz uma troca. É evidente que não vai fazer porque vai ficar caríssimo. Então... Ficar com o que é de quatro, quatro horas. É melhor, então, uma calcinha. Uma calcinha, se possível, de algodão. Mas hoje, até as calcinhas de algodão têm algum componente sintético. Então, nós temos que ter um cuidado dela ser o mais natural possível. Quanto menos tecido sintético, melhor. Tá. Então, tá. Calcinha de algodão, sem protetor de calcinha. Exato. Um outro detalhe é o ritmo intestinal da mulher. É algo que o ginecologista não comenta. É. E não pergunta. Mas a mulher que tem constipação intestinal, ela é mais afeita a essas infecções vaginais. Porque quando a mulher tem uma constipação intestinal, ela fica com aquele trânsito interrompido e aquele bolo fecal fica no final do intestino. Contaminando toda a região. Então, aquela multiplicação de bactérias de um, dois, três dias que ela não consegue ir ao banheiro, aquilo prolifera e caminha para o outro orifício quente e úmido, que é a vagina. Fazendo com que essa mulher desenvolva infecções. E no verão, se ela ficar com o biquíni molhado, academia e não tiver uma boa gine... Eu entendo por que o biquíni molhado é ruim. Por que o biquíni molhado é ruim? É uma aguinha salgada, ele vai secando naturalmente ao longo do bloco. Por que é ruim? É justamente porque ele propicia esse ambiente de proliferação. Tanto para a bactéria como para a micose. Por que? Ele, você mesma colocou, ele está num ambiente em que o corpo já tem uma temperatura. O calor e a umidade facilita a proliferação de bactérias e de fungos. Então, qual é a ideia? Você não vai para o bloco, então? Não vai e dança muito, porque dançar é terapêutico. É uma aeróbica ótima. Mas leva numa mini bolsinha, uma troca de calcinha ou até de biquíni. É possível fazer isso. Um biquíni seco. Exatamente, um biquíni seco. Se ela caiu no mar, se ela está com umidade, ela faz isso. Que tenha uma higiene ao longo do caminho, com um lenço umedecido. Algo que ela consiga fazer uma higiene rápida, sem problema nenhum. Maravilha. Viver o carnaval. Quais são, em geral, essas doençazinhas? Além da candidíase, tem mais alguma? As infecções bacterianas, muitas vezes oriundas do intestino, pela proximidade. E as infecções urinárias, que muitas vezes é pela contaminação também dos orifícios. Sem contar, Vera, que na praia, a areia, sentar na areia, a areia às vezes tem uma contaminação. E isso, principalmente em meninas, que estão brincando ali na beira-mar, pode haver uma contaminação, principalmente por bactérias. E, Célia, quero te perguntar uma coisa. O sol também, no verão também, o sol baixa um pouco a imunidade da gente, não baixa? Sem dúvida. Ao mesmo tempo que é uma coisa de saúde, você fica bonito, bronzeado, mas aquele calorão também dá uma... Aquele não é coisa de saúde nenhuma. Aquele calor de 40 anos. O excesso de calor, sem dúvida. E tem detalhes que, sempre que nós, médicos, vemos, aquela mulher que está cometida por uma infecção, ela tem toda uma história individual, né? Então, tem aquela que traz uma bagagem maior de estresse, que facilita essa infecção, porque baixa a imunidade, o calor também em excesso, baixa a imunidade. Mulheres diabéticas, mulheres que têm doenças tiroidianas, que não estão em equilíbrio, mulheres que usam corticoide, têm doenças crônicas que fazem com que essa mulher use corticoide. Então, elas ficam mais afeitas a uma infecção no verão. Outra coisa que eu queria perguntar a você, porque a minha médica, ela sempre disse que é fundamental calcinha de algodão e calças largas. Eu sempre usei roupa muito larga, mas então, me lembrou todas as jovens que usam calça jeans apertada. Isso é realmente mal? Isso é real. Isso é real. Principalmente no verão, porque abafa. Jeans é algodão. Abafa muito. Jeans é de algodão, não é sintético. É, mas é um tecido grosso. Quer dizer que essas meninas aqui estão lá, acho que elas estão todas de vestido. Estão todas de vestido e eu de calça larga. E eu também de calça larga. Então, a gente está lá. Estamos corretíssimas. Gostei do meninas. Adorei o mel. Exatamente. Mas é verdade. E hoje, a orientação que nós damos, inclusive existe um guia da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sobre higiene genital. E lá consta algo que é muito importante. Quando eu falo no consultório, algumas mulheres se espantam. Dormir sem calcinha. É um momento que vai ventilar aquela área. Ninguém pensa nisso, né? Na maioria das vezes. A minha avó exigia isso. Ela dizia que era fundamental. Engraçado, né? É. É um momento. É necessário. Mas as mulheres dormem frequentemente de calça e sutiã. Pois é. Mas a orientação hoje nossa é que tem esse momento para ventilar a área. Então está combinado, hein, gente? Todo mundo sem calcinha. Para alegria geral. Então. Maravilha. Obrigada, Célia. A gente vai falar então do livramento, mas eu acho que a gente vai poder fazer um intervalo agora. E depois a gente continua com a Conceição. Vamos lá, um intervalinho rapidinho. Olha, agora temos várias perguntas aqui para a doutora Célia. Na verdade, um dos comentários é da Armanda Santos. Ela diz que ela conheceu a doutora Célia aqui nesse programa há muito tempo atrás. Isso, a gente estava falando disso. Isso, ela falou, ah, um ótimo ser humano, excelente. E aí tem dúvidas, pergunta Aline Mello. Ela pergunta se comer açúcar demais piora a candidíase. E aí perguntou se o calor favorece a proliferação. Então, a questão da prevenção também passa pela alimentação. Porque a candida, ela existe no nosso intestino. Se essa mulher tem constipação, como eu disse, prolifera mais essa candida a nível intestinal e piora o quadro. E a candida gosta muito de alimentos farináceos. Então, aquelas tortas, o açúcar em si, alguns queijos que têm fungo, gorgonzola e outros, favorecem a proliferação da candida a nível intestinal e a contaminação da vagina. Caramba, é tão ferrada. Eu amo também, gorgonzola. Caramba, entendeu? Eu sou prática a mexer a candida, né, então. Eu senti eu alimentando a candida, entendeu? Eu me senti sendo própria. Normalize o trânsito intestinal, que ela não vai proliferar e você vai levar a sua vida normal. E a questão do calor, já falamos aqui, realmente, o verão intenso, a mulher tem que ter um cuidado maior com a questão do que pode favorecer a infecção, que é essa troca de roupa. Evitar a roupa de ginástica há muito tempo, usou, toma seu banho, coloca a roupa num saquinho, na bolsa. Não larga dentro da bolsa, senão vai contaminar a próxima roupa. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Sério? É. Entendeu? Porque se você coloca aquela roupa que você usou na academia, jogou dentro da bolsa, no dia seguinte você coloca a roupa que você vai usar, vai contaminar. Se tiver candida ou com fogo ali... Caramba! E ele sobrevive em quanto tempo? Os esporos, a candida, ela tem um período, existem alguns esporos que levam algum tempo e que pode ficar até semanas. Dez mil anos, Thelminha, dez mil anos. Algumas vezes até existe numa gaveta. É isso. O cuidado em relação a lavar a calcinha depois do banho, não deixar ali no banheiro, no box, que é um ambiente úmido, favorece a proliferação do fungo. Então, a roupa, as peças íntimas, o ideal é que fique no local ventilado e não dentro do banheiro, que vai favorecer a infecção. Tem mais uma pergunta aqui da Vivian, ela pergunta se iogurte natural, lavar com vinagre, esse tipo de tratamentos caseiros funcionam ou são mitos? Mas, o ideal é que procure um médico no caso de uma infecção genital. Como é que a gente reconhece que é caso de médico? Para reconhecer, nós sabemos que a candida vai dar uma secreção esbranquiçada, lembrando muito aquele leite talhado e a queixa do ardor, da coceira e vermelhidão na área. Já bactéria vai ser uma secreção que, ao passar o papel higiênico, vai perceber uma secreção amarelada, que pode ter, inclusive, um cheiro desagradável. O vinagre, ele cria um ambiente ácido. O pH ideal da mulher é o pH ácido. Só que a mulher que vai usar o vinagre local, ela pode usar num pH excessivo e acabar causando danos. Então, esse uso do iogurte é porque a gente sabe que dentro da vagina da mulher existem lactobacilos para a nossa proteção, o predomínio de bactérias que são, assim, as amigas da mulher dentro do ambiente vaginal. O iogurte tem lactobacilos, mas não é para se usar via vaginal e nem naquele ambiente da vulva. Um dos dados que nós damos para aquelas mulheres que têm candidias de repetição é usar probiótico via oral. O iogurte vai muito bem por via oral para essa mulher que tem cândida de repetição, porque ela contrapõe a agressão da cândida e de outras bactérias que são maléficas a nível intestinal. Se não é antibiótico mesmo, o médico vai estar antibiótico. Aí cada situação vai ser tratada ou com antibiótico ou antifúngico. E outra coisa, eu li uma história de chá de camomila gelado para dar um alívio. O chá de camomila gelado vai dar aquela sensação de alívio local daquela mulher que tem na vulva a inflamação. É possível, pode usar. Camila. A Nancy Armada, ela pergunta, doutora, qual a importância da ginecologia natural? Você conhece? Pelo jeito está sendo muito usada. A ginecologia natural é a de se ter um cuidado. Eu, em 2001, escrevi um livro sobre fitomedicamentos, inclusive foi um dos motivos de eu ter vindo do Sem Censura, em 2002, foi esse livro que eu lancei, sobre fitomedicamentos na saúde da mulher. É possível, mas tem que ser com orientação. Existem algumas coisas veiculadas na internet sobre a ginecologia natural que podem causar danos. Eu posso até citar aqui um dos detalhes. Aconteceu uma vez uma paciente com uso de alho via vaginal. O alho em contato com a mucosa causa queimadura. Sem contar o cheiro. É, porque existe na internet que o alho é excelente para melhorar a candidíase, usando a nível local. Não. Por favor. Não. Então, a ginecologia natural é baseada em evidências, em estudos, em teses. Tem teses belíssimas com produtos, inclusive da fitoterapia, mas com o uso correto. É, com certeza. Não, gente. Só se for contraceptivo o alho. Não. 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 É demais. 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 Vamos lá, Conceição. Vamos falar de Câmara Cascudo. Olha só. Ah, Câmara Cascudo é bom demais. Eu achei que você era do Rio Grande do Norte, que você era potiguar com essa homenagem. Sou belenense. Sou do Pará. Olha que beleza. É. Como se chama? Terra linda. Belenense? Belenense. Belenense. É, sou belenense. Sou para o Ara. Sou para o Ara. Para o Ara. Mas o Cascudo, ele fala do país inteiro, né, Vera? Então, a gente, qualquer um de nós, se sente incluído pela obra desse grande brasileiro. Você é quase um prêmio Jabuti com as suas letras do Paulo Cerva Pinheiro. Ah, é verdade. É verdade. Você até falou que você veio aqui com a Leda por causa desse livro. É biografia sobre o Paulo Cerva Pinheiro. É biografia sobre o Paulo Cerva Pinheiro. Isso. Então, você é uma escritora e foi por causa disso que você chegou no universo do Câmara Cascudo Conta a história da Livramento e do Câmara Cascudo. É culpa da Livramento esse negócio, sabe? A Livramento é uma criatura que surgiu em mim em 2012. E eu comecei a escrever para ela. A Livramento é um personagem que tem muita história na cabeça, porque a cabeça dela é um livro de histórias. E eu comecei a trabalhar com ela e comecei a escrever para esse personagem. Então, eu viajei muito, Vera, pelo Brasil contando histórias, sempre contando histórias dos escritores brasileiros. Então, ao invés de contar só o livro do escritor, eu contava a história do escritor para as crianças. Porque eu percebi que isso aproximava muito a criança da literatura. Então, eu contava a Ariano Suassuna para as crianças, contava a vida da Clarice Lispector para as crianças, a vida da Lígia Bojunga, que eu amo, de paixão. E a vida do Câmara Cascudo me pegou, né? Quando eu comecei a fazer isso, por um acaso do destino, numa das escolas do SESI que eu estava fazendo, viajando, a pessoa disse para mim assim, você faz teatro também, né? Eu disse, posso fazer. Aí ele disse, então... Posso fazer é muito bom, né? É muito bom. E aí eu fazia para 40 crianças nas salas de leitura. E, de repente, eu me vi num teatro de 500 crianças fazendo o espetáculo, que era um espetáculo preparado para a escola, para um ambiente mais íntimo. Então, depois disso, é que o que aconteceu? Por isso que a livramento é a culpada, né? Esse personagem tomou uma força tão grande na minha vida, me libertou tanto, que acabou me levando, então, bom, já que eu vou para o palco, então vamos trabalhar para isso. Vamos aprender essa linguagem, vamos começar. E aí, sim, aí eu fui procurar um diretor, que é um cara muito sensível, muito competente, que é o Gustavo Goensburger, e disse, Gustavo, me ensina isso. Como é que a gente fala do Câmara Cascudo sem precisar ler? Porque eu lia. Então, a gente passou muitos meses preparando a dramaturgia para isso virar uma linguagem de teatro. A gente tem o VT, posso passar? Pode. Será que a gente tem uma ideia? Vamos lá, Emília, passa aí para a gente. Ditado, anotem aí. A sereia. O imperador dos pássaros explicou a João que montasse o urubu, fechasse os olhos e só abrisse quando o urubu pousasse. E aí, aí que estava tudo assim, o menino, ó, tudo de boca aberta, com os olhos regalados. O mar era para Cascudo um lugar de intimidade do homem com a natureza. E boi pitanga, e meu boi araçá, tem boi que não vai pra canga, boi brabo e magoá. Que lindo, que bonita essa roupa. Que bonita. É, porque a roupa dela... Já era assim? Não, você fazia... Já era assim, ela já nasceu assim. A livramento sempre foi assim? Uma perua completa. Tudo que eu não sou, tudo que minha mãe queria que eu fosse enfeitada, a livramento é. Viu, mãe? A livramento é o seguinte, ela tem... Os cabelos dela são o livro, né? Os cachinhos dela. E aí fica aquela coisa de século XIX, né? É, ficou por causa dos cachinhos. Eu digo que ela é prima do Dom Chico Chicote. Não sei se vocês lembram do Hoje é Dia de Maria, que foi uma minissérie linda, que o Rodrigo Santoro fazia o Chico Chicote, que era um Dom Quixote feito de livros, né? Na época eu vi aquilo e disse, isso dá uma contação de história incrível, né? Então, a livramento é isso. E na roupa dela, a saia, ela pendura na saia, são penduricalhos de história. Então, você tem uma bússola, uma garrafa de náufrago, tem uma chave de castelo, tem... Tudo que eu uso está pendurado pela saia. E isso foi criação sua? Tudo, tudo criação minha, né? Eu fui atacando de cenógrafo. Aí começamos a... Passamos do figurino para a cenografia. E aí eu disse, Gustavo, é o seguinte, como é que a gente faz para trazer o universo do Câmara Cascudo, que é esse Brasil profundo, que é essa riqueza, esse manancial da cultura popular brasileira? Como é que a gente faz para levar isso para o palco sem ser didático, sem ser... Uma coisa que seja... Que encante as pessoas como me encanta. Porque é um negócio demais. E aí a gente começou, então, a usar... Chamamos o Pedro Amorim, que é um grande compositor, um grande músico, marido e sócio da... Desculpa aí, tá, gente? Da pessoa. E o Pedro, então, compôs para a gente. Como foi a forma que a gente encontrou? O Pedro compôs catira, baião, modinha, serenata, incelência, sabe? Tudo que tem no Brasil, no interior do Brasil. Aboio, aquela música que apareceu no PT, é um aboio. E junto com isso, os bonecos, mamulengo. O Gustavo, um dia eu fiz um gesto, ele falou assim, um pé mulengo. Vamos botar um boneco no seu pé. Fizemos um pé mulengo. E aí, pronto. Aí, com isso, todo o universo... Eu acho, inclusive, que isso é que faz com que esse espetáculo agrade muito os adultos. Sabe? Era um espetáculo que a gente imaginou que seria um infantil. E, na verdade, tem sido muito frequentado por adultos que saem muito emocionados. Porque eu acho que mexe com... Sabe as origens da gente? De alguma maneira, alguém teve uma avó contando história, alguém teve um pezinho no sertão. Mas porque são as nossas histórias, né? As nossas histórias, né? Não é Anderson, Christian Anderson. São as nossas. São as nossas. É o lobisomem. O Cascudo era louco pelo lobisomem, né? Tem uma cena do lobisomem porque... E aí, o Cascudo é uma segunda paixão... É igual a muitas coisas da comida dele. Ah, gente. O Cascudo é uma paixão absurda, né? Então, ele... A história que começa o espetáculo é o seguinte. Ele tem uma vida marcada por uma tragédia muito grande no começo, que era... Ele perdeu três irmãos pequeninos, dois aninhos, três aninhos, cinco aninhos, na época de crupe. Sabe o que é crupe, doutora? Não. De fiteria. Olha. Que na época não tinha cura. Então, você imagina, Vera, que o Cascudo foi um menino que foi muito protegido, porque foi o único filho que sobrou. Que sobrou. Então, ninguém deixava o Cascudo se mexer. Você via as fotos dele, no espetáculo tem algumas fotos. Minha avó também, exatamente isso. Arrumadinho, gente. Mas onde que você viu uma criança tão arrumada daquele jeito, né? Quietinho. E aí, o que acontece com ele? Os livros. É o que salva o Cascudo, né? Porque aí, os livros são o momento de você ter uma aventura sem sair de casa. Só que com toda a proteção, o Cascudo adoece. Porque fica... Proteção demais. Proteção demais desprotege. E aí, o médico sabido fala assim, leve esse menino para o sítio. Esse menino precisa de ar. Quando isso acontece, ele vai para o sertão. Ele vai para um sítio que a família tinha. E aí, é que ele descobre o sertão. E o sertão vira um lugar de felicidade e de liberdade. Quando ele volta, isso passa a ficar dentro dele. Então, a vida inteira do Câmara Cascudo é dedicada para o sertão brasileiro. Para o Brasil profundo. Para as raízes do Brasil. Para o jangado. Aí, vem os livros, né? A Jangada, Vaqueiros e Cantadores, A Rede de Dormir. Tem uma quantidade de livros inacreditável, né? Ele tem a maior... É uma conta igual a conta de mentiroso. Mas não é mentira. São mais de 200 livros. Mais de 100, né? Mais de 200. Mas é uma coisa, o espetáculo está em cartaz? Está em cartaz no Teatro Maria Clara Machado, ali no Planetário da Gávea. É perto para você? É lindo, é lindo. O lugar lindo. Depois é lindo aquele lugar. É lindo. Sábados e domingos. Sábados e domingos de janeiro, às quatro da tarde. Maravilha. Então, liberar... Todo mundo pode ir, adultos e crianças. Pode, tem lista amiga no Facebook. O preço é ótimo. Maravilha. Vou levar um amigo meu. Faça isso, gente. A gente pode terminar. Dá para cantar ainda, Emília, ou não dá? Dá? Rapidinho dá. Rapidinho? Aquela concentração toda? Não, vou rapidinho. Vamos lá. Rapidinho. Deixa eu só agradecer, então, a presença de vocês todos aqui. Muito obrigada, seu amigo, Célia, Conceição e Evelyn. A gente vai para o Facebook, daqui a pouco vocês podem vir com a gente. Senão, a gente volta amanhã, às cinco horas da tarde. Agora, Evelyn. O textinho do Jackson 5, Who's Loving You? When I, I had you, I treated you by, and I wronged my dear girl's sins, sins too many ways. Don't you know why, sitting around, with my head hanging down, and I wonder, who's loving you? Vai para o meu filho Juan, que está amando o Michael Jackson. E essa frase dele, pequenininho. Juan, te amo. E essa frase dele, pequenininho, que está amando o Michael Jackson. IA przygotenez- são acabando o meu filhoánh. E essa frase dele, pequenininho, quer dizer aliás. Gente, pequenininho, que está amando o Michael Jackson. Cinco de si, cells, transmissão. É muito mais teatralizado do que... Então, estamos agora só no Facebook, Camila. Isso, continuamos mais um tempinho aqui para continuar o bate-papo só no Facebook agora. Fala aí, Evelyn, o que era que a gente estava vendo? Era você de peruca loura? Era peruca loura esquerda, louca. Eu falo que eu devo ser um lúdico louco do Michael Jackson. Eu sou loucura colocada para fora. Porque cada um tem... Eu sou loucura total, mas tem um pouco disso também. Nós somos fragmentos dele. Nós somos fragmentados. Somos bonecos, assim. É porque eu tenho medo de estragar. Eu tenho uma surpresinha. Tem toda uma concepção de cenários, de espelhos. E tem todo um jogo de luz. É bem bonito. Eu estava vendo o teu Instagram ontem. Vocês estavam todos maquiados para entrar. Eu fiz um histórico. Maquiado. Nossa maquiagem também é uma coisa bem teatral. Nós somos bonecos, então tem os fragmentos do Michael também. A coisa da mudança de cor dele, de todo o processo que ele passou. A gente tem isso na pele, então... A gente faz um triângulo aqui mais claro. Uma coisa mais escura aqui do Irandê, que é o nosso visagista maravilhoso Irandê. É muito engraçado. Todo mundo cheio de segredos. Ela não quer contar a peça. A Conceição também não. A gente não quer falar dos segredos da beija-flor. A gente não falou nada aqui. Para deixar o gostinho. Para deixar o gostinho. Para deixar o gostinho. Ainda bem que a Célia, pelo menos, não está misteriosa, né? Não, não estou, não. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Gabriel Menezes. Duas perguntas. Ele pergunta para a Evelyn, como foi a preparação para o musical? E como foi o convite para fazer o Porta dos Fundos? Ah, é verdade. Você tem o Porta dos Fundos aí no currículo. É. A preparação para o musical foi a toque de caixa. Foi uma coisa louca. Que todo mundo falou, top, top, top. Então vamos. Então o Jules, o diretor musical, ele extraiu muito do que nós temos a oferecer já. Então cada um tem um timbre muito peculiar. O diferencial acho que está nisso, né? O que cada um tinha para trazer. E foi um processo muito difícil. Porque Michael é difícil. Você desconstruir ainda determinadas músicas. Você já está até com aquele formato na sua cabeça. De que você ouviu. É porque vocês não fazem cover, né? Não é cover. Então é uma loucura. Uma leitura mesmo. Assim, para mim, foi um processo difícil. Mas que eu estava disposta a participar por ser essa dificuldade. Por desafiar o artista. A toque de caixa há quantos meses? Abre o jogo aí. Fala louca. Um mês. Um mês, caramba. Imagina, a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. O patrocínio da Porto Seguro foi um patrocínio que deu para levantar o espetáculo. Mas não tem tempo para ficar ensaiando. Então você tem que colocar no palco. Porque a data já está certa, já está lá marcada. Não, gente, teatro, sinceramente. Vamos combinar que é uma... É uma guerrilha. É uma guerrilha. É uma guerrilha. E eu amo. A arte em geral, né? É. Mas o teatro e o cinema, eles exigem uma estrutura. Uma estrutura que você não faz sozinha. É impossível. Eu estou lá sozinha no palco. Tem um amigo que fala que cinema tem tudo para dar errado. Mas tem uma... Muita coisa. Tem uma equipe enorme atrás fazendo aquilo aí. Os bonecos, tudo, tudo, tudo. A costureira, todo mundo que trabalhou ali. Imagina, a nossa camareira, que não é camareira. Ela é microfonista, ela é camareira. Ela é amiga. E canta nas horas vagas no coro. Daqui a pouco ela vai estar fazendo algum coro lá atrás. Fica ligada à Ana. Chuta, defende, apita, faz tudo. É, tem que ser. Tem que ser dessa forma. Tá bom demais. E o convite do Porta foi através de um... Eu fiz um filme em 2015. Apaixonados o nome. Que foi uma grande surpresa na minha vida. Fiz lá, fiz um teste, passei. E me tornei um dos casais protagonistas da coisa. Então, foi uma surpresa para mim. Então, era tudo muito novidade. Qual vai ser o resultado final? Eu não tinha noção do que era gravar e você ir lá ver o resultado final de um filme. Foi o seu primeiro filme? Foi o meu primeiro filme, o primeiro longa. E o Fábio Porchat assistiu. Pô, obrigado, Deus. Você é maravilhoso sempre, eu te amo. Ele assistiu com a produtora executiva, na época, que hoje é a mulher dele, ela não é mais produtora lá. Mas são dois queridos na minha vida. E ele assistiu o trailer. Ele me viu no trailer. E falou, essa garota tem a ver com a gente. E aí, me entrar em contato comigo, que eu não acreditei naquele dia, eu com o meu bebê aqui, tipo, meses. Voa, voa, voa. Voa, voa, voa. Voa, voa, voa. E eu sem acreditar ainda naquilo tudo. E comecei a fazer vídeos. Ele falou, ó, a gente está te fazendo um convite para participar dos vídeos. Se é que você tem interesse. Eu lembro que eu estava com o telefone, eu estava assim, ó. Ah, eu tenho super interesse. Eu estava centrada. Mentira, eu estava gritando. E o Kim, o Antônio Tabet, que assistiu o filme inteiro. Que eu soube depois. E comecei, eu falo que foi um videogame. Eu fui passando pelas fases. No final, eu sempre tinha um vilão, assim, para enfrentar. Sempre tinha uma reunião. E, no fim das contas, aconteceu. Depois de alguns meses, foram, acho que, seis meses, fazendo já vídeo que ia ao ar. É uma... Foram queridos demais, assim. E deu certo. Já estou lá há um ano. Um ano e alguns meses. De contrato, um ano. Mas já estou há um ano e seis meses, sete meses, por aí. Maravilha. Muito feliz. Adoro aquela galera lá. Temos perguntas para a doutora Célia. Da Camila Peratti Bessa Justino. Antes da pergunta, ela fala, nasci pelas mãos da doutora Célia há 27 anos. E eu e minha mãe somos pacientes até hoje. Profissional, mas que excelente. E a pergunta dela é, o que a senhora acha sobre as pomadas para candidíase que vendem nas prateleiras da farmácia sem receita? É, existem várias. Os antifúngicos para uso vaginal, eles são de venda livre. É diferente dos antibióticos. E aí, é perigoso no sentido da compra sem orientação médica. Por quê? Pode causar resistência. E também, algumas pessoas usam, um dia melhorou o sintoma, para. Porque o uso de creme vaginal é chato. A calma, né? Então, a pessoa melhorou, parou. E aí, aqueles esporos que eu estava comentando ainda há pouco, voltam e a infecção perpetua. Daí, tem que ter orientação do médico sempre. Um beijo para a Camila e um beijo para a Natasha, mãe da Camila. Você semeou o maior terror com essa história da gente guardar a roupa da coisa da academia. Nada, só tem um saquinho para colocar dentro da bolsa. Pronto. Uma vez a roupa lavada. Tudo bem, tudo maravilhoso. Depois de eu ter espalhado os esporos em todas as esporas da sua casa. Entendeu? Todos contaminados com os esporos da academia. Isso porque eu não falei de outras contaminações possíveis. Ai, meu Deus do céu. Ô, Selminha, você trabalha muito durante... Porque eu estava aqui pensando, eu digo, como é que ela vai fazer para fazer o bloco, entendeu? E mais a escola de samba. E aí é sem parar. Tem que ter uma senhora resistente. Tipo clara de ovo. Então, eu como clara de ovo todos os dias. Viu? Sabia. Batata doce. Sanguista é clara de ovo. Batata doce. Eu sabia disso. Batata doce, clara de ovo. Banana, elas gostam de banana, batata doce, clara de ovo. Só isso. Comem só isso. Não, eu não como só isso, não. Eu sei que você não come. Está muito bem. Mas eu tenho uma alimentação bem tranquila. Tranquila é o quê? Mas eu não gosto muito de fritura. Então, eu não gosto de fritura mesmo. Então, eu evito frituras. Mas gosto de carne, gosto de frango, gosto de peixe. É, clara de ovo de manhã, sim. Batata doce, sim. É, beterraba dentro do feijão. Oi? Pão, não. Então, você perguntou por que eu emagreci. Para contar um pouquinho para vocês, né? Eu diminui o açúcar. Eu, assim, eu cortei praticamente o açúcar. O pão, às vezes eu sinto uma vontade. Quando eu sinto muita, muita vontade, eu como um pãozinho francês. Ah, mas nem o pão integral? Não. Nem o pão integral eu tenho que comer já há algum tempo. Porque a vontade que dá é o pão francês mesmo. É o pão francês. É o da padaria mesmo. Manteiguinha. Então, eu cortei a manteiga, a margarina, cortei também. Leite só desnatado. Adoçante. E gosto muito de café. Adoro café. Mas café só com adoçante. No começo foi muito difícil, porque eu achava que tinha gosto de remédio. Muda o sabor, né? Ai, café com adoçante. Tudo com adoçante, menos café. Mas aí eu fui me habituando, me adaptei. E hoje, para mim, é muito comum. Consegue, né? Sim, muito tranquilo. Não, porque a balança é a teu melhor amigo, né? Sim, mas eu não diminui na balança, acreditem? Ah, é? Estou com 68 quilos. Vende massa magra. Sim. Vende massa magra. Caramba. Não diminui na balança. O peso fica igual. É, porque virou tudo músculo. Sim, mas músculo magro. Assim, eu estou mais definida. Porque você tem que ter muita força, né? Sim, força, resistência. Porque a roupa é muito pesada. A roupa é pesada. E a resistência são 40 mil. Não, mas então, aí que está. O pré-carnaval é mais puxado do que o próprio desfile. Exatamente. Então, eu estou aqui, né? Já gravei. Hoje já dei duas entrevistas. Ainda tem mais um... Não, já ensaiei também. Tem mais um ensaio. Então, minha rotina começa muito cedo. Ah, Sia Minha, você trabalha? Trabalho. Hoje eu fiz uma permuta para ter gravado mais cedo e para estar aqui. Você trabalha hoje, Sia Minha? Lá no Bombeiro? Sim, sim. Eu trabalho em expediente. Então, para estar gravando mais cedo e para estar aqui com vocês, que está sendo um prazer muito grande. Você troca, né? Sim, eu fiz uma permuta. Mas, então, já vou pedir as minhas férias, porque vai chegando, vai se aproximando o carnaval, a agenda fica incompatível com uma jornada normal de trabalho, com a minha própria rotina de casa, com o cuidado com o meu filho. Ele não tem tempo para nada mais. Então, é melhor pedir as férias. Comprei a agenda do carnaval. Dá tempo para cuidar do meu filho. Quando a cava está morta, está acabada. Criçado que não, porque quando a cava não... Eu tenho tanto amor pelo que eu faço. Eu me entrego tanta, tanta doação de amor. De tudo que eu recebi, o pouquinho do que eu faço, o que eu faço é nada perto do que eu recebi. Do samba, da nossa cultura. É muito pouco o que eu faço. Eu tenho que fazer mais e mais e mais. Porque foi muita coisa boa que eu recebi e recebo, né? Quer dizer, e o pré-carnaval começa quando? Em janeiro? Já começou. Já começou. Já começou. Já começou. Estamos em uma rotina. Não, a gente já sabe. Rio de Janeiro já fica banhado em carnaval. Já tem bloco na rua. Mas, então, a agenda de quem... Só se fala nisso. A agenda de quem realmente trabalha... Por exemplo, os cargos que realmente se expõem muito mais. Que é o intérprete. Isso. É... Mestre Sali Porto Bandeira. A Rainha da Bateria. A Bateria. É... O carro de som, né? Com os músicos. E os apoios, né? Do Neguinho. Com todas as escolas acontece a mesma coisa. Nós temos uma agenda pra cumprir. Pra divulgar as nossas escolas. E o próprio carnaval, né? Essa nossa cultura linda. É... Intensa. Nós não paramos. E fora os ensaios... Dura o ano inteiro, não dura? Isso. Fora os ensaios que pra quem... Pra quem realmente exerce essa função, no meu caso, como porta-bandeira, tem que procurar a perfeição. É... Ah, mas, puxa, vocês ano passado... Um exemplo, né? Gabaritaram. São 40. Ninguém entra vitorioso. Você tem que desfilar. Fazer o melhor que você pode fazer. Que deve fazer. E aí sim, quando abrir os envelopes, você sabe se você é gabaritão ou não. Não tem vencedor antes do desfile. E antes de abrir o envelope, os Jóspelos giram na Rádio Notas. Assim, tem uma perspectiva da escola que tem um barracão legal, um bom samba, que tem alguns quesitos que estão realmente fortes. Mas ganhar mesmo é só após a abertura do último envelope. E nós, na Bijaflor, temos isso. Queremos ganhar, queremos como qualquer outra escola. E o lema lá é entrar pra ganhar. Né? Essa é a ordem. E quem não quer ganhar? Não, e vocês têm... Laila ainda? Sim, então. Essa é a ordem em parte dele, do mestre. Porque o Laila, ele sai daqui, você sabe, né? O Pamplona trouxe o Laila pra cá. Quando eu cheguei e comecei aqui, era Laila. Laila não era brinquedo, gente. A gente ficava com medo dele, porque era sério pra caramba. Ele era a chefe nas operações. Cara, o Laila só olhava assim. Ele controlava só no olho. Cara, ele é muito sério. Então, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho quase 23 anos na Bijaflor. E foi o Laila que nos convidou, a mim e o Claudinho. Eu tenho o mesmo respeito, o mesmo olhar de uma moça que tá iniciando. Tipo, chefe, posso, não posso? Devo, não devo? Tipo, seu Laila, né? Sim, mas é tão gratificante essa coisa do respeito a ele. E o samba é uma escola de vida. O samba é militarismo, de certa maneira, sim. Porque tem hierarquia e tem que ter disciplina. 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 É a nossa base. Se não tiver isso, não fica numa escola de samba. Você não culpa certos cargos. Escola de samba tem a ver com escola de samba. Escola de vida. Com exército. Sim. Tem a coisa da disciplina. Sim, disciplina. Não fica. Então, assim, olhar pro Laila e ver aquele homem que tem de muito de carnaval. Que gostou do que você fez, né? E que eu tenho o prazer de ser a porta-bandeira dele. De ter sido vista, reconhecida por ele como um futuro. É muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito grata a ele e a toda beija-flor por dar tanto carinho, tanto ensinamento pra nós. Eu falo que ele é um homem de poucos elogios pra nós da escola, mas muito ensinamento. Elogio é fácil, né? Qualquer um pode elogiar. Nem sempre é verdadeiro. Agora, dá ensinamento como ele dá e ele tem conteúdo pra ensinar. Como você falou, né? O olhar dele. Cara, ele sabe tudo. Ele entende muito de carnaval. Acho que hoje é um... Ele levanta aquela sobrancelha durante o dia. Sim, continua. Do mesmo jeito, três anos aí atrás. Ó, tem um comentário aqui da Jéssica Aquino que ela falou o seguinte, a Selminha é a Mulher Maravilha real. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E aí, a Cláudia Colares, ela pediu dica do seu cabelo, porque ela amou o seu cabelo e ela queria saber se é luzes. É natural se é luzes. Ah, o meu cabelo é da Conceição? Não, o seu. Pois é, da Conceição. Olha, veio assim já, não é virgem, totalmente virgem. Jura? Você nunca pintou? Nunca pintei. Caramba, é muito bonito. Ele é bem branco, ele é bastante branco. Sim, mas é bonito, ele dá a sensação assim. Não é uma bandeira, mas eu tenho dito isso quando me perguntam, né, que eu acho que a gente ainda vai chegar num momento em que a gente seja livre para o corpo da gente ser o que a gente quiser. Então, a mulher tem direito de envelhecer. Se a mulher quiser ficar de cabelo branco, que ela fique. Se me der um ataque um dia, eu acordar e dizer, ah, eu não quero mais ter cabelo branco, eu quero pintar de vermelho. Então, que eu pinte. Que o homem tenha direito de pintar o cabelo, porque as pessoas começam a criar muitas regras. Ah, o homem não pode pintar o cabelo que fica ridículo. Será? Não sei. Ah, a mulher mais velha não pode ter cabelo comprido porque fica ridículo. Será? Você vê a Betânia lá no palco com aquele cabelão branco? Pode tudo, né? Eu acho, Vera. Eu acho que o que não pode é a questão da ética. Outras coisas não podem. Mas eu acho que a gente ser feliz com o corpo da gente, com a natureza da gente, e depois não estar feliz, mudar. Eu acho que isso é menos importante, não é? É menos... Mas obrigada, adorei que vocês gostaram. Adoro elogios. Quando eu me olho, como diz o Cascudo, é mentira, mas é gostoso. Fala, seu amigo. Quando eu me olho e vejo alguns defeitos, eu falo para mim mesma. Eu adoro. É só um corpo físico. O sexo feminino para mim, ele é ideal como assim. Quando eu olho para mim, diz assim, o meu sorriso e vejo alguns defeitos. Fala, seu amigo. Eu falo assim, é só um corpo físico. Ah! Sim, é muito adorável. Se nós nos prendermos ao corpo físico, a gente nem vive. Porque nós sempre vamos nos olhar querendo melhorar alguma coisa. É querer mudar o cabelo, é a sobrancelha, é uma gordurinha, é querer um pouco mais de músculo, é a canela que é fina, no meu caso. Não tem jeito. Mas então, eu sou um corpo físico e como isso não pode ser mais importante do que o nosso eu, do que a nossa aura. Eu falo para mim isso e eu sou feliz, sabia? Eu compreendo. Eu, se fosse assim, o meu sorriso mirasse no espelho, eu também seria feliz. Mas tem gente que é incrível, mulherão, maravilhoso e não é feliz. E fica insegura pra caramba, é verdade. As mulheres mais bonitas e os homens mais bonitos, muitas vezes, são os mais inseguros. Mas frequentemente, porque tem muita pressão em cima. Você vê o nível de exigência que ela tem com a própria beleza. É complicado, as pessoas cobram mesmo. Pois é, não pode envelhecer, não pode engordar, não pode... Concorrência, né? Não, eu nem vejo assim. Ai, Selminha, mas você faz isso há tanto tempo, estão chegando pessoas novas. Eu falo, gente, que ótimo, que bom, eu espero poder contribuir. Isso quer dizer que está dando certo. Sim, dando certo pra mim também. Não, sobretudo, você está dando certo. As pessoas estão querendo ser o que você é. E chegar ao seu exemplo, né? Eu falo assim, olha, legal, eu já falei isso numa das entrevistas. Falei, ó, tira um cavalinho da chuva, enquanto Deus me der saúde, se quiser que eu exerça a função que eu exerço. Mas, no mínimo, dez anos eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque é o que eu amo fazer. E eu me dedico, eu me aprimoro, eu reciclo, eu me reinvento. Eu amo o que eu faço, tenho humildade pra entender que eu não sei tudo, eu estou cada dia aprendendo um pouquinho. Se eu me reinventar é difícil, né? Desculpa, desculpa. Não, não, vamos lá, disputando. Não, não, pode falar. Calma, meninas. Não, eu ia dizer que o samba, como o flamenco, são gêneros musicais e culturais que, onde a mulher e o homem mais velhos têm lugar. Mais velhos, gordos, magros. Você vê lá, por exemplo, a tia Maria lá do Jongo, né? Que está com 97 anos dançando o Jongo no meio da praça, né? Você vê as baianas todas. Então, tem lugar pras pessoas. Quantas vezes eu vi mulheres muito mais velhas, já senhoras sambando. Roubando a cena. Roubando a cena. Em blocos, então, você tem que sambar. Sabe sambar, sabe sambar. Sabe sambar, sabe sambar. Exatamente, e quando é uma mulher muito jovem, mas muito vaidosa, que é muito, às vezes, muito vulgar, vai sambar uma porcaria, não é, senhor? Sim. Não é todo mundo tem classe, não, gente? É verdade. Podemos acabar, Camila? Podemos. Os comentários aqui na internet são todos assim. Êêêê! Obrigada! Então tá. Um beijo grande até amanhã, 5 horas da tarde. Pois podem voltar vocês, a gente faz um programa com 8. Boa! Boa!